Você acompanha vídeos sobre investimentos, sobre educação financeira, sobre desenvolvimento pessoal? Você já reparou como começou a aparecer na sua tela sugestões para assistir vídeos com o seguinte tema Pareça pobre, parecer pobre é importante, parecer pobre faz você enriquecer. Eu comecei a ver esses vídeos em sequência, a sugestão para assistir, porque eu vou confessar, eu não assisti nenhum desses vídeos para poder dar o meu parecer sobre esse tema para você. Vários canais de pessoas que eu respeito, que eu concordo que se você acompanhar vai ser bom para você começar a falar dessa temática sobre parecer pobre, para você poder se desenvolver, para não chamar atenção, para você enriquecer. E como eu disse antes, eu não assisti nenhum desses vídeos, mesmo com todo o respeito que eu tenho por esses produtores de conteúdo porque eu não queria contaminar a minha visão sobre esse assunto, que ela é influenciada sim pela filosofia afinal de contas esse é o quadro Filosofando do canal do Professor Baroni e para quem não me conhece eu me apresento, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou escritor e editor de vídeos pela Suno Research. Pois bem, o que é importante? Parecer pobre? Parecer rico? Nenhuma dessas alternativas. O importante é que você seja você mesmo. Você conseguir ser você mesmo é um grande desafio porque isso significa que você está em busca de autoconhecimento. Somente a pessoa com autoconhecimento consegue se expressar do modo como ela realmente é e não do modo como ela parece, porque se ela parece com alguma coisa, estamos no campo da fantasia e nós temos que nos apresentar de forma real em consonância com a nossa natureza. Desse modo, se um pobre quer parecer rico, ele está agindo contra a própria natureza e se um rico está querendo se parecer com um pobre, ele não está sendo sincero consigo mesmo. Nós temos que lembrar de Epiteto. Ele falava de um Deus, o Deus Supremo, que seria o provedor da vida e Epiteto comparava Deus com um dramaturgo, aquele que escreve e dirige peças de teatro. Então, quando Deus nos deu o presente da vida, ele nos deu um papel para cumprir. E é importante você identificar qual é o seu papel na vida. Algumas pessoas nasceram para ser protagonistas, ao passo que outras pessoas nasceram para ser coadjuvantes. Se você recebeu um papel de coadjuvante, também é sua obrigação exercer esse papel da melhor forma possível. E se você foi escalado para ser protagonista, não tente se esconder das coisas. Você tem uma missão para cumprir e você deve seguir como protagonista. Ou seja, se você pode ser um excelente coadjuvante, não tente ser protagonista numa história que de repente não é sua. Não tente copiar pessoas de sucesso, porque de repente você tem outro caminho para trilhar e no seu caminho você sempre será o protagonista. Por exemplo, não tente ser o Warren Buffett por duas razões. Você não nasceu nos Estados Unidos e você não começou a investir com 11 anos de idade. Logo, você nunca será alguém como o Warren Buffett, mas você pode ser bem sucedido a partir da história que você está compondo. Outro filósofo, Epicuro, ele diz o seguinte, que você não precisa de luxo ou ostentação para suprir as necessidades básicas para você se manter. Você não precisa gastar muito para você poder se alimentar, se abrigar do vento, da chuva, do sol e conviver em sociedade. Se você agir com parcimônia, você está agindo de uma forma digna da natureza. Ou seja, você não precisa comer para se empanturrar, você precisa comer para saciar a sua fome, você não precisa beber para se embriagar, você precisa beber para matar a sua sede, você não precisa se vestir para se mostrar rico ou pobre, você precisa se vestir para se proteger do sol, da chuva, dos ventos e assim por diante. Essa noção sobre parcimônia, ela vai incidir no consumo consciente. Então não é uma questão de você parecer pobre ou parecer rico, é uma questão de você ter o consumo consciente. Então, será que você precisa ter uma SUV de sete lugares para você poder se deslocar da sua casa para o trabalho? Ou um carro compacto para quatro lugares ou quem sabe apenas dois lugares vai te atender da mesma forma? E nós temos que lembrar que a gente vive no Brasil, que é um país de desigualdades sociais. Será que a ostentação cai bem no Brasil? Eu acredito que não. Por exemplo, você pode dirigir um Porsche pelo interior da Alemanha, você será apenas mais um a dirigir um Porsche, mas aqui no Brasil, se você dirigir um Porsche, você vai chamar muita atenção. É esse tipo de ostentação que você não precisa ter, porque é um tipo de ostentação que provoca inveja nas pessoas e a inveja faz mal tanto para você quanto para quem sente esse tipo de inveja. Além do mais, quando o dinheiro encontra com a cafonice, surge o pior tipo de ostentação. E a questão não é parecer rico, não é parecer pobre, mas você pode ser uma pessoa elegante. Como a gente pode fazer para ser elegante? Agir com descrição, agir com prudência, agir com parcimônia. É isso que aproxima uma pessoa do comportamento elegante, quando você vai ser reconhecido por outras pessoas que também são elegantes. A verdadeira elegância não depende exatamente do tipo de roupa que você veste, do carro que você tem e da casa onde mora. A verdadeira elegância é quando você se porta de forma digna com aquilo que você tem e aquilo que você pode ter. Tentar parecer pobre ou tentar parecer rico vai fazer você usar uma espécie de máscara e isso vai consumir a sua energia. E a sua energia você deve consumir trabalhando, gerando renda, porque é isso que faz as pessoas enriquecerem. Como você pode enriquecer? Tendo uma fonte de renda e depois você vai gastar menos do que você ganha e a diferença você vai investir com sabedoria. Isso no longo prazo faz as pessoas enriquecerem ou ao menos atingir a independência financeira. Ocorre que atingir a independência financeira não necessariamente significa promoção de classe social. Não invista para você poder ter aqueles hábitos de gente que não faz nada na vida a não ser ficar combinando a próxima festa ou quando vai ser a próxima praia para você ficar de bobeira tomando um drink na beira de uma palmeira. Essa visão de riqueza, essa visão de independência financeira, ela é falsa. A independência financeira é quando você não precisa mais depender de algum tipo de trabalho para você suprir as suas necessidades básicas. Então, se você mora numa casa considerada humilde, mas atinge a independência financeira, não significa que você vai mudar de casa para uma casa maior, porque isso pode interferir nas suas contas. Então, muitas pessoas que atingem a independência financeira continuam morando no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas. A diferença é que elas não precisam mais trabalhar para poder pagar as suas contas. Se você prosseguir nessa jornada, o longo prazo pode fazer com que você atinja um novo patamar de classe social, mas no Brasil, ascender socialmente é muito demorado, é muito complicado, mesmo para quem atinge a independência financeira. E falar isso é ser franco com você para não te gerar ilusões de que você, no curto prazo, vai viver como alguns influencers que desfilam com carros importados por aí e quando você vai perceber, é um carro alugado, não é o carro daquela pessoa. Desse modo, eu posso falar o seguinte conselho para você. Esqueça essa história de parecer pobre ou parecer rico. Seja você mesmo, haja de acordo com as suas posses. O que você pode fazer é evitar a cafonice e perseguir um jeito elegante de viver. Vale lembrar que a ostentação, turbinada pela inveja e pela vaidade, promove uma corrida onde só tem perdedores. Recapitulando, você deseja enriquecer? Isso é um desejo legítimo que você pode alimentar. Tenha uma fonte de renda, gaste menos do que você ganha, invista com sabedoria a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Nesse ponto, é importante você considerar os fundos imobiliários, os fiagros e as ações das empresas que pagam dividendos, porque esses são ativos geradores de renda passiva e é a renda passiva que pode te promover para uma situação de independência financeira no longo prazo. Já falei demais para uma edição do Filosofando, então chegou naquele momento que eu vou agradecer você que me acompanhou até aqui. Vou pedir para que você se inscreva no canal do Professor Baroni para receber conteúdos propositivos sobre investimentos em fundos imobiliários, educação financeira e um pouquinho de filosofia. Vou pedir para você deixar o seu comentário, se o que eu falei acrescentou algo para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike, porque assim você ajuda a gente a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. E você pode compartilhar esse vídeo também, porque você vai me ajudar nesse sentido. No mais, um grande abraço e até a próxima! E aí